E ele recebeu aqui, ó, Um atentor de íntimo colegado, Um guarda-roupas, Uma cama de casal, Uma sala com a cadeira, Depois de sofá, Ventilador, Pelo de passar, Lígificador, Rádio de gravador, Espremedor de fruta, Samba de xeira, Com dois montéis, Quatro bocas, Capeteira, Baterreira, Barilha e bebê, E ainda, Aquele em gênero, Aquele em gênero, Aquele em gênero, De você que tem dado, Da vinte em seu caminhão de prêmio, Tá vendo, ó, Próximo sábado, Galota safada, Vai rolar um caminhão de prêmio, Lá, No tabu da lépeta, E, ó, Vai ter também, Um caminhão de prêmio, Só com a audiência, E da maracapé, Que só você recebeu essa caixinha, Ainda há tempo, Viu, E esse em gênero, De paixão! E aí, Tá vendo, Acabaram os créditos...